O CNJ em ação está no ar. No programa de hoje você confere mais destaques da última sessão do Conselho Nacional de Justiça. Entre eles, a decisão de proibir a esposa do magistrado de participar de leilão realizado pelo Tribunal de Justiça da Bahia. O CNJ entende que cônjuge de magistrado não deve entrar na disputa. Vai saber quais eventos que vão movimentar o Judiciário e como acompanhar o Conselho nas redes sociais. E veja ainda uma entrevista com o André Goma. Ele é membro do Comitê Gestor do Movimento Permanente pela Conciliação e Revisor das Cartilhas do Divórcio elaboradas pelo CNJ. Isso e muito mais a partir de agora no CNJ em ação. E a gente começa o programa de hoje mostrando um pouco mais de como foram as decisões da última sessão do Conselho Nacional de Justiça. Durante a sessão, os conselheiros negaram o pedido da esposa de um magistrado do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que queria participar de leilão de bens no Tribunal de Justiça da Bahia. O relator do processo, o conselheiro Rubens Curado, julgou improcedente o pedido e disse que a finalidade da medida é impedir a participação de quem possa indiretamente interferir no processo de licitação. O ordenamento jurídico veda a participação dos membros do Poder Judiciário nesses atos judiciais a teôr do artigo 690-A do CPC e 4973 do Código Civil. Transcrivo esses dispositivos e também é desnecessário recordar que tais dispositivos precisam ser interpretados à luz dos princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade, vetores da administração pública e, por óbvio, dos membros do Poder Judiciário. Nesse contexto, impõe-se a interpretação de que os magistrados não podem participar de hastas públicas promovidas por todo e qualquer órgão do tribunal a que pertence ou está vinculado. A defesa contestou o voto do relator e disse que a esposa do magistrado não pode ser impedida de participar dos leilões, já que o trabalho da requerente fica a cerca de 300 quilômetros do Tribunal Regional da 5ª Região. A conselheira Débora Ciosi abriu divergência e alegou o princípio da individualidade. De acordo com a conselheira, a esposa não pode ser vinculada ao magistrado. Eu não consigo, como juíza, conceber a frase do voto, a mulher equivale ao magistrado, o cônjuge. Então, assim, a companheira também equivale, o filho também equivale. Pessoas, eu acho que o princípio da individualidade de cada um tem que ser respeitado. Mas, o princípio da legalidade, eu não acho que o CNJ possa proibir, a despeito de considerar moral ou imoral, não estou falando em moralidade, mas eu não acho, sem uma lei, que a gente pode impor à mulher do magistrado que ela obedeça a Lomã. Então, a mulher do magistrado não pode exercer advocacia. A mulher do magistrado, equivalendo, ela não pode praticar comércio. Então, assim, um juiz que tem uma esposa comerciante, ele também se beneficia. A conselheira Ana Maria Duarte teve o mesmo entendimento e julgou procedente o pedido. A ministra Maria Cristina Peduzzi acompanhou a divergência e disse que a lei não proíbe os familiares de participar de leilões. A lei não proíbe o cônjuge, nem o pai, nem o filho, nem o irmão, nem a sogra. Proíbe o juiz, na sua jurisdição, de participar de um leilão judicial, de uma asta pública. Durante a análise do processo, o conselheiro Guilherme Calmon também abriu divergência do voto e disse que o impedimento não pode se estender a todas as pessoas que tenham vínculo com o magistrado. O conselheiro sugeriu ainda a criação de uma comissão para analisar o caso. Para que nesse procedimento possa ser feito um levantamento bem minucioso e detalhado, até mesmo com base em especialistas que possam nos auxiliar em relação ao tema, para que aí, sim, possamos ter a definição, até mesmo, quem sabe, através de uma resolução, se for o caso, ou uma recomendação, enfim, de modo que evitemos que, tal como esse ato administrativo praticado pelo juiz ou pelo juiz lá do estado da Bahia, outros juízes não venham também a praticar atos que possam, não só, talvez, sair um pouco da trilha em relação, ou do trilho em relação a essa situação em concreto, ou até mesmo tratar de forma diferenciada. O conselheiro Flávio Serangelo acompanhou o relator e disse que a requerente pode participar de leilões em outros locais, mas não na justiça em que o magistrado atua. Para o bem de preservação, da credibilidade, da figura do juiz, é melhor que se estenda essa restrição ética que tem o juiz ao seu cônjuge, principalmente quando é na mesma justiça, a 300 quilômetros. Será que essa magistrada que preside esse organismo de execução, esse é um núcleo de execução, pelo que eu entendi, de liquidação de sentenças, será que ela não agiu exatamente em nome da moralidade do serviço pelo qual ela é responsável? Em seguida, o conselheiro Gilberto Martins foi contra o pedido da esposa do magistrado e alegou o princípio da moralidade. Agora, se você for admitir que a esposa de um juiz que utiliza recursos provenientes da renda comum e o patrimônio por uma união e que ele vai se beneficiar com o usufruto do bem, com a utilização do bem, e ele vai incorporar o seu patrimônio também, presidente, como é que ele pode dizer que a esposa vai participar se ele não está participando, mesmo que seja através de pessoa preposta ou por outra pessoa? Então, eu acho que pelo princípio da moralidade, para encerrar, eu acompanho o voto do relator. A maioria do plenário e o presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Joaquim Barbosa, acompanhou o relator Rubens Curado. O pedido da esposa do magistrado foi julgado improcedente. Os conselheiros também analisaram na sessão uma revisão disciplinar do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O relator foi o conselheiro Rubens Curado, que julgou improcedente o pedido. Não tendo o juízo criminal negado a existência dos fatos ou mesmo a autoria do requerente, não há que se falar em vinculação da administração à decisão proferida na esfera criminal. Por unanimidade, o Conselho Nacional de Justiça não aceitou o pedido de revisão disciplinar. Eu estou de acordo, proclamo o resultado desprovido, não é isso? Ou julgado improcedente a revisão disciplinar. Na próxima semana, você vai acompanhar as decisões da sessão de número 180. Veja agora um giro de notícias do CNJ. O conselheiro Fabiano Silveira determinou por meio de eliminar ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco a suspensão da realização de provas orais do concurso público para cartórios extrajudiciais. Ao analisar os pedidos de diversos candidatos, o conselheiro considerou que há indícios de descumprimento do edital. De acordo com os candidatos que recorreram ao CNJ, a comissão de concurso do Tribunal teria deixado de convocar os candidatos para as provas com antecedência mínima de 10 dias. Organizada pelo Conselho Nacional de Justiça, a Semana Nacional de Conciliação é uma oportunidade para tentar resolver conflitos judiciais por meio de um acordo. Em São Paulo, pessoas físicas e empresas têm até domingo para se inscrever. Basta entrar no site do Tribunal de Justiça de São Paulo, www.tjsp.jus.br clicar em Cidadão, logo em seguida em Semana da Conciliação e preencher o formulário. A inscrição é gratuita e não há limite de valor da causa. A parte contrária será convidada para a sessão de conciliação e no dia do mutirão, com o auxílio de um conciliador, a questão poderá ser resolvida. No ano passado, 82% das 946 sessões realizadas em São Paulo nas áreas civil e de família chegaram ao acordo. Quase 7 mil magistrados, entre juízes, desembagadores, ministros e conselheiros já responderam ao questionado elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça que pretende conhecer o perfil dos servidores da justiça assim como identificar os principais desafios enfrentados pela magistratura brasileira. O número representa 40% do total de juízes em atividades no país. Ao todo, quase 17 mil magistrados devem participar do censo, que termina no dia 13 de dezembro. Quer saber dos principais assuntos e como acompanhar o CNJ nas redes sociais? Veja agora no quadro, tá na rede! O destaque desta semana é o Estatuto da Terra, um dos primeiros códigos elaborados pelo governo militar. Foi criado como forma de inibir os movimentos camponeses que ganhavam força durante o governo de João Goulart. Para ter mais informações, basta acessar www.facebook.com.br É o CNJ aproximando a justiça do cidadão brasileiro. No Twitter, você também pode saber mais sobre o Estatuto da Terra. Se você deseja receber diariamente informações sobre cidadania e justiça, siga o CNJ no Twitter. Acesse www.twitter.com.br O CNJ também está no YouTube. Acesse www.youtube.com.br O CNJ está na rede! E chegou a hora de você se programar para conferir os próximos eventos que vão marcar o Judiciário. No dia 2 de dezembro, será realizada a sessão de número 180 do Conselho Nacional de Justiça. O CNJ se reúne no plenário do Conselho, na sede do Supremo Tribunal Federal, em Brasília, às 9 horas da manhã. De 2 a 6 de dezembro, será realizada em todo o país a Semana Nacional da Conciliação. O objetivo é reduzir o número de tramitação no Judiciário. Empresas e cidadãos que querem colocar os processos na tentativa de acordo, devem procurar os tribunais para fazer inscrição e ficar atentos aos prazos de cada Estado. No dia 10 de dezembro, será realizada a primeira Conferência Nacional de Mediação de Família e Práticas Colaborativas. O evento será realizado no Auditório do Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília. Inscrições até o dia 4 de dezembro. Nós vamos agora fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco, eu converso com o juiz André Goma. Ele vai falar sobre as cartilhas do divórcio elaborada pelo CNJ. Até já! O CNJ em ação está de volta com o quadro Bastidores. O programa de hoje recebe o juiz André Goma. Ele revisou as cartilhas do divórcio elaboradas pelo Conselho Nacional de Justiça. Doutor André, inicialmente, muito obrigado pela presença. E eu disse, as cartilhas, tenho aqui uma cartilha para pais, mas a outra trata justamente de filhos adolescentes. Agora, qual o objetivo do CNJ em lançar essas cartilhas? A proposta central consiste em mudar um pouco o perfil de atuação da justiça em relação a direito de família. Saímos um pouco da visão de chancela, o poder judiciário como uma chancela para novos casamentos em função do divórcio, para um papel de harmonização das relações familiares. Então, as pessoas que buscam o poder judiciário, buscam o poder judiciário não porque querem apenas se casar novamente, mas porque querem harmonizar suas famílias. Isso significa orientações para os pais em relação a boas práticas de parentalidade no divórcio, orientações para os filhos adolescentes em relação ao que fazer quando os pais estão se divorciando e está sendo elaborada uma cartilha também para crianças. Separação, problema com filhos, relacionamento, enfim, ou ele acontece com alguém que está nos assistindo agora ou pelo menos com alguém conhecido ou alguém até da própria família. Isso é fato. Agora, costuma-se dizer, antigamente dizia-se muito isso, em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, mas nesse caso as coisas evoluíram e o Estado sim mete a colher, né? Eu acho que, de certa forma, talvez não meter a colher, mas entregar uma colher melhor para que eles possam mexer o próprio cozido, vamos dizer assim. A proposta é mostrar, apresentar os instrumentos para que eles resolvam os seus conflitos familiares. Então, pegando o exemplo típico hoje de poder judiciário, a dinâmica, a famosa dinâmica de alienação parental. Então, um pai, a mãe, por exemplo, fala mal do pai para a filha. A filha sente-se na obrigação de rechaçar o pai, senão está atraindo a mãe. Esse tipo de prática, se nós tivermos um juiz que vai para a mãe e dá uma bronca, ou vai para o pai e dá uma bronca, provavelmente nós não temos um bom acolhimento. E é uma boa visão de poder judiciário. O que nós precisamos é levar para essas pessoas, esses usuários, vídeos exemplificativos, isso inclusive já tem acontecido, em que se mostra o que acontece quando uma criança, um jovem, passa por um longo período de dinâmica de alienação. De afastamento do pai ou da mãe, né? Exatamente. Que gera, normalmente, inicialmente um afastamento do pai alienado, ou da mãe alienada, e, posteriormente, um descolamento daquele pai alienante e uma nova ruptura familiar. Então, todos começam a perceber que isso é ruim. Nesse vídeo, e esses vídeos que estão sendo usados, muitas vezes mostra a jovem dizendo quando eu tinha 12 anos eu sofria isso, hoje com 20, eu queria poder ter dito para os meus pais que mãe, estimule para que eu goste do meu pai, porque isso vai fazer com que eu goste mais de você. E pai, nunca desista de mim. Então, o pai assistir esse vídeo, você percebe que o poder judiciário não está metendo a colher. Eles estão aprendendo só por uma vivência de resolução de conflitos. E se você ainda arrumar mais intrigas ainda, é uma proposta de a coisa se acirrar cada vez mais e ir parar no judiciário, que é onde o CNJ tenta evitar. Também. Uma das grandes preocupações é exatamente que, na área de família, o poder judiciário seja um grande centro de harmonização da sociedade. Então, ensine as pessoas a resolverem melhor os seus conflitos. Por que um pai aliena a mãe? Por que uma mãe aliena o pai? Porque tem conflitos ali atrás que estão mal resolvidos. Se isso for levado adequadamente para processos eficientes de resolução de conflitos, a gente provavelmente vai ter a cessação dessa alienação parental, mas mais do que isso, a realização familiar. Então, significa que um casal que passa por uma fase de transição, como é o divórcio, pode, depois de um determinado tempo, ser muito feliz também. Agora, precisa resolver bem os conflitos daquele divórcio. Só acredita, então, que o ideal é passar por essa forma aqui, antes de chegar ao juiz, ou o juiz mesmo pode detectar que ali há uma situação em que pode passar por uma revisão, por um, digamos, por uma palestra, ou por acompanhar, inclusive, esse vídeo? Hoje, a gestão está sendo administrada de uma forma bastante pluralista. Significa, tanto encaminhamentos prévios, então, a pessoa entra com um divórcio litigioso e já tem juiz que está encaminhando automaticamente para essas oficinas de pais e filhos, ou também chamadas oficinas de divórcio. Outra possibilidade é o juiz identificando, que, olha, se existe uma questão conflituosa aqui, ele encaminha para a oficina de pais e filhos. Então, tem várias formas e isso realmente vai de acordo com o volume de trabalho que o magistrado tem e a sua forma de gestão. É comum casos de família retornarem ao tribunal? O que significa os casos, as chamadas ações revisionais, né? As ações revisionais são bastante frequentes, principalmente, e essa é a perspectiva que está sendo adotada, é quando o conflito não está sendo adequadamente resolvido. O juiz pode... O juiz dá uma sentença e que alguém não fica ali satisfeito por completo. Porque, muitas vezes, o que está nos autos não está no mundo. Aquele jargão que o estudante do direito tanto fala, né? O que está nos autos está no mundo, é uma ficção jurídica, convenhamos. As pessoas não estão nos autos. O que está nos autos realmente não é a vida das pessoas. Então, o conflito, muitas vezes, o juiz fixa alimentos em R$ 800. O homem, recebendo aquilo, ele está tão chateado por outros motivos, mas ele projeta aquele aborrecimento nos R$ 800. Exemplo, ele está se sentindo muito aborrecido porque ele sentiu que a partilha não foi correta. Mas aí ele volta para os alimentos. E aí vem com revisionais. Ou seja, para esse tipo de conflito, a revisional está mostrando que o conflito não está, no todo, bem resolvido. Precisa encaminhar para um outro processo que, provavelmente, o juiz não vai ter tempo para conduzir, que é o caso da mediação de família, por exemplo. E quais as formas que o CNJ tem atuado para que essa solução seja melhor resolvida? Então, hoje o CNJ tem desenvolvido a cartilha, a cartilha de adolescentes, de pais. Deixa eu aproveitar e mostrar aqui, inclusive, a cartilha. Então, essa é a cartilha de pais, existe também a cartilha de adolescentes e está sendo desenvolvido um gibi para crianças. Basicamente, trazendo um discurso de normalização para aquele momento de grande tensionamento, que é a transição do divórcio. Além das cartilhas, as chamadas oficinas de divórcio, que são encontros dos pais com psicólogos, com até mesmo juízes, e que orientam boas práticas de parentalidade. Além dessas oficinas, tem se estimulado grupos de apoio para recém-divorciandos, para divorciandos e recém-divorciados, perdão. E a mediação de família, que envolve, naturalmente, uma série de sessões em que se vão discutir todas as questões envolvidas naquele conflito familiar. Não apenas aquelas que são juridicamente tuteladas. As que não são juridicamente tuteladas, também são questões relevantes para a estabilização do sistema familiar. E são pessoas preparadas para esse tipo de atendimento? Porque ali, com certeza, deve chegar para solucionar um problema e, às vezes, sai com dor de cabeça de tanto tentar ali, né? Porque briga de marido e mulher é terrível. É, é um grande desafio. Em especial porque envolve uma série de componentes emocionais muito mais acentuados. Desde 2008, o CNJ tem enviado esforços muito vigorosos no sentido de capacitar os autocompositores brasileiros, conciliadores, mediadores. Desde 2011, o CNJ tem formado novos instrutores em mediação e em mediação de família. Então, hoje, já existem cerca de 180 instrutores no país. Esse ano foram, serão quatro cursos de formação de instrutores. Tem tido uma acolhida muito positiva. O nosso curso próximo já está esgotado. Então, as pessoas vêm para receber um curso gratuitamente e saem do curso com compromisso de que tem que lecionar cinco cursos também gratuitamente. Como multiplicadores. Como multiplicadores. E nós temos conseguido esses multiplicadores. Basicamente porque nós temos um grande número de pessoas que querem ajudar o Poder Judiciário a melhorar a sua forma de trabalho. Doutor André, muito obrigado pelos esclarecimentos. Sucesso nessa proposta da cartilha do divórcio para os pais e também para os filhos, os adolescentes. E nós vamos agora acompanhar outra notícia de destaque do Conselho Nacional de Justiça. Foram dois dias de intensos debates. Juntos, representantes de 91 tribunais brasileiros procuravam dar soluções para problemas que dificultam a efetiva prestação do serviço da justiça ao cidadão. Como, por exemplo, a demora na execução das sentenças, a falta de estrutura dos tribunais de primeira instância e a alta taxa de congestionamento de processos. Em 2012, apenas três a cada dez processos foram solucionados no país. No região norte, por exemplo, nós temos uma realidade de acesso à justiça muito diversa. Porque o acesso a determinadas localidades é difícil, que não se identifica, digamos, num Estado menor e mais populoso, que tem meios de comunicação mais fáceis. Para os próximos seis anos, uma das principais preocupações do presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Joaquim Barbosa, é que estas soluções venham acompanhadas de uma melhor aplicação dos recursos públicos pelo poder judiciário. Melhorar a governança judiciária com um planejamento bem estruturado, construído de forma interativa com todos os órgãos da justiça e com a sociedade, é condição necessária para a implementação de uma gestão profissional neste poder do Estado, evitando desperdícios do despenho do dinheiro público com gastos, sobretudo gastos com iniciativas de pouco impacto. Diante de tantos desafios e da necessidade de dar uma resposta mais efetiva ao cidadão que procura a justiça, uma das principais decisões tomadas nesta sétima edição do Encontro Nacional do Poder Judiciário foi a manutenção da meta que trata sobre os casos de corrupção no país. No encontro em Belém, foi aprovada ainda a redução de 12 para 6 as metas nacionais a serem perseguidas por todas as esferas da justiça brasileira. Esta seria uma maneira de garantir uma maior e melhor concentração de esforços para cumprimento das metas pelos tribunais. Como meta 1, foi aprovado o aumento da produtividade para a consequente redução do congestionamento. A meta 2 é dar mais celeridade no julgamento dos processos antigos. A meta 3 é estabelecer e criar parâmetros para uma melhor distribuição da força de trabalho entre a primeira e a segunda instância. A meta 4 prevê o julgamento prioritário das ações de improbidade e combate à corrupção. Já a meta 5 orienta os tribunais a reduzir o congestionamento da execução. E por fim, a meta 6, que prevê o julgamento prioritário das ações coletivas. Investir na modernização dos tribunais por meio de uma ampla adesão ao processo judicial eletrônico, considerado pelo CNJ o futuro da tramitação do processo judicial no Brasil, foi outro compromisso assumido pelos magistrados. Em nosso tempo, antes da publicação das decisões judiciais, através dos meios oficiais, a sociedade discute nos lares e nas ruas as teses jurídicas esgrimadas em nossas sedes, graças à imediata propagação dos julgados que são transmitidos no tempo real. Nada mais pode impedir a instantaneidade da efetivação jurisdicional. E o CNJ em Ação fica por aqui. Nós nos encontramos no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho